O nosso Conselhão está realizando mais um Diálogos, o CDS. Está feita acolhendo a ministra Maria do Rosário, que está apresentando o Sistema Nacional LGBT. Isso é uma coisa muito importante para um governo como o nosso, que é um governo que preza os direitos humanos, que é um governo que preza os direitos individuais, que é um governo que tem um profundo respeito à condição das pessoas no que se refere à sua sexualidade, à sua identidade e à sua visão de mundo. Porque quem não reconhece os direitos das pessoas a assumirem a sua identidade, não cria a sua própria identidade. E nesse momento em que o Brasil todo se move a partir de ideias libertárias, a partir da defesa da democracia, a partir de grandes mobilizações sociais, onde as pessoas colocam tudo aquilo que acho que é importante na cena pública para construir um futuro melhor para todos, nós não podemos esquecer que este sistema LGBT vai nessa direção. O meu abraço a todos vocês. Eu queria estar com vocês neste momento. Não posso por razões de compromisso de governo, mas recebo o meu caloroso abraço, o meu respeito e a certeza que nós, do governo estadual, estaremos junto a vocês para a afirmação desse projeto humanista, libertário, democrático, onde as pessoas podem assumir livremente a sua identidade. E assim nós criamos também a nossa identidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL